Olá, tudo bem? Sou a professora Joa Ilma da disciplina do inglês e a nossa aula dessa semana iremos abordar dois conteúdos do livro didático de vocês, que são frases imperativas, que é o imperativo, e as preposições de lugar, prepositions como place. Então vamos começar com o imperativo. O imperativo são frases muito utilizadas tanto em português quanto em inglês. Tenho certeza, por exemplo, que na casa de vocês, sua mãe e o seu pai geralmente dizem para você, vai estudar, se alimenta, menino, entre, saia, pare com isso. Então são frases imperativas. Em inglês, frases imperativas são usadas da mesma forma que em português. Elas são usadas para dar ordem. Open your book on page 123. Abra seu livro na página 23, é uma ordem. O pedido, please, open the door, por favor, abra a porta. Da instrução, take the first to the left, vire a primeira esquerda, que é uma instrução que a gente dá quando alguém nos pede orientação sobre um determinado local. A gente geralmente vai dizer segue em frente, vire a direita, vire a esquerda. Por exemplo, no sinal de trânsito, por exemplo, o vermelho fala para você fazer o quê? Stop, que é pare. Então são frases imperativas. E como é que a gente constrói as frases imperativas em inglês? É muito simples. As frases imperativas, elas são formadas da seguinte maneira. O imperativo afirmativo, quando a gente quer formar essa frase, basta utilizar o verbo no infinitivo e sinuntivo. O que é o infinitivo? O infinitivo é o nome do verbo. Por exemplo, to go é o verbo ir. Mas se eu quero transformar esse verbo em uma frase imperativa afirmativa, eu só vou colocar go. Eu tiro o to. To sing é o verbo cantar. Colocando no imperativo fica sing, que é cante. Ou to break. É o verbo quebrar. Se eu quero colocar no imperativo afirmativo, eu tiro o to. To fica só break, que é quebre. E quando eu quero colocar no imperativo negativo, basta vocês acrescentarem o don't na frente do verbo. Então, go é o verbo, ou é o imperativo, a frase imperativa vá. Se eu quero dizer não vá, então eu vou colocar don't go. Se eu sing é o verbo cantar. Se eu quero colocar na negativa, don't sing, que é não cante. E por aí vai. Outra coisa, quando a gente tá expressando uma ordem, uma sugestão, e a gente quer deixar a frase mais educada ou lida, né? Basta a gente acrescentar a palavra please, que a palavra please significa por favor. Ou no começo da frase, ou no final dela, né? Sempre separada por uma vírgula. Então, please, close the door, por favor, feche a porta. Ou você pode colocar close the door, please, que é feche a porta, por favor. É a mesma coisa. Então, no afirmativo eu tiro o to, o verbo no infinitivo, e no negativo eu coloco o don't, que é não, tá? Vamos ver mais algumas frasezinhas no imperativo. Todos vocês já viram essa palavra, stop. Stop significa pare, né? A mocinha aí, com o livro na mão, ela tava dizendo o seguinte, stay home, save lives. O que ela quer dizer? Fique em casa, salve vidas, né? E o rapaz aí tá dizendo, don't do this. Não faça isso. Imperativo, negativo. Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos para as prepositions. A primeira preposição que a gente vai ver é a preposição in. Há vários usos do livro, mas a gente vai se restringir ao que o livro tá nos pedindo. Então, um, eu uso quando alguma coisa está dentro de algo. Na imagem aí, a gente tá vendo um cachorrinho dentro de uma caixa. Por isso que a frase é, the dog is in the box. Quer dizer, o cachorro está dentro da caixa. Quando vocês estão na sala de aula, por exemplo, a gente vai dizer que vocês estão in the class. Estão dentro da sala de aula. Então, in é dentro. A preposição on significa sobre. Sobre, mas em contato com a superfície. Então, na imagem, vocês estão vendo um cachorro que ele está deitado no sofá. É para que o corpo dele está em contato com o sofá. Por isso que a frase é, the dog is in the sofa. O cachorro está no sofá. A gente vai dizer sobre o sofá. Não precisa dizer a gente que está no sofá. Por exemplo, tenho certeza que na casa de vocês, vocês têm quadros, um quadro na parede. Então, quando você vai falar que tem um quadro na parede, você também diz que o quadro, the pictures, is on the wall. Seu quadro está na parede. Veja que ele está em contato com a parede. Eu, por exemplo, agora estou sentada on the chair. Eu estou sentada na cadeira. Então, o on, para usar, a gente tem que estar em contato com a superfície. Under. Under é quando alguma coisa está embaixo de algo. Então, pela imagem, a gente está vendo que the dog is under the table. O cachorro está debaixo da mesa. Between. Between é quando uma coisa está entre um e outro. Uma coisa está no meio de dois. Então, veja que o gato aí, the cat, is between two dogs. Que o gato está entre dois cachorros. Está entre um e outro. Next to. Next to é quando alguma coisa está ao lado de, próximo a. Veja aqui, o cachorro, the dog, is next to the cat. Repare que o cachorro está do lado, está perto ou do lado do gato. Behind. Behind é quando alguma coisa está atrás. Atrás de alguma coisa. Então, na imagem, the dog, que é o cachorro, is behind the armchair. Quer dizer, o cachorro está atrás da poltrona ali, do sofá. In front of. In front of. É quando alguma coisa está em frente. Então, veja que o cachorro, the dog, is in front of the cat. O cachorro está em frente, de frente ao gato. Então, pronto. São essas as preposições. Agora, vamos ver as atividades que vocês terão que responder no livro de vocês. É a atividade da página 104. Eu vou explicar aqui para vocês, que é com relação às preposições que a gente terminou de ver. Então, ele diz o seguinte. Volte à página 101. Essa questão está lá na página 104. Volte à página 101. Olha a fotografia do quarto de Anne Frank. Novamente, e leia as sentenças abaixo. Assim, faça os exercícios 11 e 12 em seu caderno. Aí, ele colocou assim. There is a teddy bear on a chair. Que há um urso na cadeira. Então, está sobre a cadeira. Está em cima da cadeira, tendo contato com ela. There is a desk under the shelf. Há uma carteira, né? Debaixo da prateleira. There are two beds in the bedroom. Que há duas cadeiras no quarto. Então, está dentro do quarto. Desculpe, Pedro. As camas. Há duas camas. No quarto. Então, a 11. O que as palavras em negrito. Nas frases assim, não expressam. Place ou time. O que é place? Place é lugar. Time é tempo. Então, você vai colocar só uma das duas palavras. O place ou time. Que a gente já viu. Quais tipos de preposição a gente está estudando. Doze. Em pares. Tente inferir o significado das palavras em negrito. Então, você vai dar o significado. A tradução. Do on. Do under. Do in. Na treze. Leia as frases. De A a G. E substitua cada ícone por uma palavra da caixa abaixo. Como um exemplo. Aí tem o book. Eu acho que vocês devem saber o que seja. Cat. CD. Cellphone. Guitar. Lamp. Lamp. E posto. Aí na letra E diz assim. There is a. O que é que está behind the bed? Então, lembra o que é behind? Você vai dizer que há. O objeto que você vai escolher nessa caixinha. Que está atrás da cama. Behind. Atrás. Na letra B. There is a. In front of the chair. Então, você vai dizer o que é que há na frente da cadeira. E por aí vai. Na letra C. There is a. On the wall. A. Um ou uma. Na parede. Aí você vai colocar qual é o objeto. Olhando a imagem. Qual é o objeto que está na parede. E aí você coloca aí escolhendo entre book, cat, CD, cell phone, guitar, lento e posto. Responder as atividades 116, 117, 118. Primeiro, leia os seguintes fragmentos do texto da página 110. Em seguida, escolha o item correto que completa cada frase abaixo. Descreva as respostas no seu caderno. Aí tem report any more views. Guard the home team. Contact your local authorities. Então, a letra A. Em todos os fragmentos, os verbos emigritos. Report, guard, contact. São usados para. Aí você vai marcar. Ou o triângulo. Ou o quadrado. Ou o triângulo. Encourage people to stop a animal cruelty. O quadrado. Describe people's habits involving animal abuse. Aí você marca. B, a frase guard the home team. Equivalente A. Aí você vai marcar. Ou o triângulo. Ou o quadrado. Que seja uma frase que seja equivalente. Equivalente é a mesma coisa que igual. Aqui está a frase entre aspas. Letra C. Os verbos emigritos. Que é o report, o guard e o contact. Estão no que? Imperative or present simple tense. Então, você marca. Ou o triângulo. Ou o quadrado. Bem, gente. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Respondo aí aqui nas atividades. E mandem um conto para os professores de vocês. E até a próxima aula, se Deus permitir. Um forte abraço. Cuidem-se, tá? Tchau. 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 Tchau.